Boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web Estamos ao vivo aqui no Longe Itaipuassu Na Avenida Carlos Mariguela Aqui pertinho da Praça do Ferreirinha, gente E são exatamente 21 horas e 35 minutos E o Tio Quinho, que tá aqui do meu lado E o Peralta, que ele é um dos cantores aqui Do projeto Nosso Samba Vai falar com vocês Que ainda dá tempo de vir pra cá Vamos começar com o Tio Quinho aqui Porque o Tio Quinho sabe toda a programação, né Tio Quinho? Sei sim Hoje estamos recebendo aqui Meu compadre e meu irmão Peralta O projeto Nosso Samba Uma das grandes referências Pra nossa música, pra nossa geração, o Peralta Muito feliz de poder recebê-lo aqui Hoje em nossa casa Vamos falar aqui com o nosso amigo Peralta Aqui, tá junto com o projeto Nosso Samba E já 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 vai começar a batucar aí, né? Já já Vem todo mundo pra cá Vocês vão gostar Casa Linda, meu irmão Tio Quinho na área Projeto Nosso Samba fazendo muito samba pra vocês Venham, venham Vocês vão gostar muito Esse grupo de vocês é da onde? Aqui de Maricanejo ou não? Não Niterói, São Gonçalo Alguns de Niterói, alguns de São Gonçalo Mas Temos aqui amigos em comum Como meu irmão Tio Quinho E a gente Já traz Taipuaçu como uma das nossas residências Então convida a galera pra vir pra cá Que dá tempo, né? Dá tempo Vai começar Venham, venham Tem muito tempo de samba Vocês vão gostar muito Casa Linda, cerveja gelada Vambora É isso aí, gente Aqui, como vocês podem ver Tem um espaço amplo, coberto Aqui também, do outro lado Tem uma tenda enorme E essas plantas Como eu costumo dizer É tudo de bom, né? Eu adoro plantas, né? Fica aí, fala aí A gente vai ter show até domingo Hoje é feriado de Corpus Christi Sim Estamos recebendo Amanhã Amanhã é sexta, né, minha amiga? Correto? Tô até perdido É tanto feriado É tanta coisa Já quinta Mas sexta-feira Tem Baby do Cavaco Alô, rapaziada Eu curti o Baby do Cavaco Aqui em Maricá A mãe tem Baby do Cavaco Já no sábado Temos o Dudu Magalhães E companhia No domingo O Pagode do Rafinha Que é um rapaz também aqui da cidade Tá com um trabalho maravilhoso também Vocês vão gostar E vão estar conhecendo Quem não conhece ainda Agora fala pra galera O que é que elas podem encontrar aqui De petiscos Bebidas Hoje tá rolando um caudinho de Mocotó, rapaziada Mocotó E um vinhozinho da melhor qualidade E uma cachaça artesanal A galera já tá ali, ó Se preparando E daqui a pouquinho vai começar O show que é maravilhoso, né, gente? Bom, vocês vão ver todas as fotos aqui No nosso site Que é o www.tvtaiposso.com.br Acompanhe com o nosso cinegrafista Beto Vídeo Um pouquinho da festa que tá aqui Mas antes eu vou pedir pro Tiquinho Fazer aquele encerramento maneiro, né? Convidar a galera Hoje eu nem pensei em nada Dá um tema que eu faço na hora Dá um tema aí Feriado Ah, tá Tá um frio danado Tá um frio danado Pode ser de Itaiposso, mas pode também ser de São Gonçalo Tá um frio danado Tá um frio danado Se você quer esquentar Venha pra lá de Itaiposso, meu compadre E Itaiposso e Maricá É, valeu Vai lá, Beto Mostra pra galera aí É, valeu Drsgo A Vídeo Dżgo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL